Olá galera beleza quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos continuar continuar aqui nossa série de Call of Duty jogando a campanha no modo veterano e vamos lá a gente tá aqui na missão do fugir da prisão né fuga da prisão vamos embora aqui bem bem no início aqui onde a gente terminou no último vídeo você conhece o alejandro faz tempo 20 anos a gente se alistou junto ele era o fodão do regimento eu que não mexo com ele hein a gente dizia é o único que pode matar o alejandro é o alejandro traduz para mim o único que pode matar o alejandro é o alejandro sorte que ele é dos nossos mesmo o gosto não saber espanhol é meio estranho né olha na prisão tem gente saber lá vamos ter que pegar eles para poder entrar dois snipers primeira torre sume mata um que eu pego o outro e a torre à esquerda shadows abatidos muito bom irmãos eu vou pelo flanco daí a gente limpa tudo Roddy você tem que ajudar espere para atacar e o helicóptero parece de sobrimentos eu e a ver que lhe tive dois atrás das pedras e um sozinho na direita pegos de perto do veículo antes que os outros Boa ideia, soube, na minha marca Pega o cara de boné Ninguém de boné Ah, tá aqui Caraca A respiração Pega os dois à direita do veículo Eu pego o cara do outro lado Limpo Tudo limpo Avança pra base da cor E é por ali que a gente vai entrar Em silêncio Vamos lá pra cima Caraca, maneiro Muito bom Se lidera, Teneiro Soube É contigo, soube Não tirem lá em cima Silêncio Vamos lá Vamos Copiado Atrás de você Vamos pra sala de segurança Fica perto Procura uma passagem com uma escada Beleza Ah, pra quem te deu essa volta aqui Ah, tá Tá, tô indo Tô logo atrás Pronto Pronto Vamos andando O prédio da segurança é adiante As câmeras estão lá Vamos rápido Em silêncio Tem dois dentro Mata eles antes que eles chamem mais gente É melhor se eu usar uma arma pra curta distância Boa ideia, Tenente Vamos entrar logo Contigo, soube Quase que eu fui, né? Mas... E achar o Alejandro A gente precisa de distrações no caminho Eu vou colocar bombas lá fora Soube Você vai me guiar Tá Olho naquelas câmeras Tô nelas Eu também Tô indo Fique de olho Copiado Boa sorte Soube Me avisa quando eu puder passar pelo portão Limpo Vai Usa a câmera bem em frente Procura por ameaças Um shadow Faz sim Faz picadinho dele, Ghost Morto Tem vários shadows usando blindagem Fica abaixado Positivo Shadow na sacada Posso ir, Juni? Preciso chegar mais perto Me ajuda Pode ir Tem um Esquerda Uma ajudinha cai bem às vezes, né, Tenente? Não perca o foco, Tony Tô falando Se concentra, Sargento Vai, Ghost Virando ali Tem um Por cima Shadow Na esquerda Atira nele Um na esquerda Atira nele São de blindagem Eu vou ter que chegar perto Tem uma lixeira na direita Hora de jogar o lixo fora Vou que soube, que caralho Vai, Tenente São maneiro Vai pro veículo É um bom lugar pra pôr a bomba O que se acha? Vai nessa, Tenente Tá Três shadows adiante Um no caminhão E dois virando ali Você vai precisar de distração Pra esquerda Tirando pra lá Tudo limpo Vai pra caixa Hora de uma distração, Tenente Você é craque nisso, Senhor Vamos apagar Já pode ir Ele tá indo pra caixa de luz Não se ele me encontrar no caminho Ah, porra, apertei o botão errado Ele tá indo pra caixa de luz Não se ele me encontrar no caminho Agora Eu sou bom pra caralho nisso, né, Tenente Já vi melhores Quem? Eu Por cima Ah, ele viu Pensei que ele não fosse dar tempo de chegar ali Quem? Eu Já dá pra avançar, Sargento Calma aí Ai, cara, ele voltou A janela do primeiro andar tá aberta E tem gente lá Vamos lá Espera aí Avisa quando tiver limpo Vai agora Tô vendo uma picape pra se sabotar Muito bom, Sargento Por baixo Por baixo Acaba com ele Boa, baixa Plantando a bomba Foram duas Avançando Tô vendo um adiante Possui agora, Tony É melhor usar a faca Menos objeto Jony, eu tô esperando Calma, cabra direita Calma aí O TPA tá pedindo uma bomba, Tenente Vai pra esquerda Avança Avança Mete a faca nele, Tenente Boa noite, filho da puta Vai agora, Ghost Pode plantar a bomba agora Copiado Tem um no terraço, Ghost Me ajuda a subir Vai pra direita E agora Esse aqui dá pra tirar Tinha esticado ali Não sei se tem esticado do outro lado Tem outro TPA pedindo uma bomba Tinha que dá pra tirar Naquele lá em cima Ah, aqui Não tem ninguém Vai Você vai precisar de distração Copiado Parece limpo Tem dois chegando aí Pode ir Ah, não Demorei, demorei Porra, demorei Eu pensei que um fosse pra cada lado Agora Copiado Não tem ninguém Vai Vai pra direita Você vai precisar de distração Copiado Vai pra caixa Parece limpo Parece limpo Esfaqueia ele Sai daí Dei morte Agora Copiado Não tem ninguém Vai Por cima Cuidado Tem um shadow Esfaqueia ele Boa Que maluquinha aqui de baixo Não enrola e solte Eu sei que não Eu sei que não Porra Vai, tenente Eu vou fazer do meu jeito Só olha Do caralho, senhor Tem dois chegando pela estrada Deixa eles passarem Me avisa quando der Esquerda Será que dá pra passar aqui? Vai pro veículo Tudo limpo Vai agora, ghost Usa sua faca, tenente Menos um shadow Cuidado Tem um shadow Mete facada nele Ele já era Vai nessa, tenente Menos pra incomodar Tá tudo pronto aqui, Johnny Você já achou o Alejandro? Tá imperfeito Achei ele Onde? Segura Puta que pariu É ele mesmo Tá na solitária Tem dois na porta Eu tô vendo Ghost Achamos ele Na solitária Tem dois shadows Não por muito tempo Vamos ver lá fora Vamos soltar ele Não entendido Tamo a caminho Tá me sumando Igual, amigo O Alejandro faria o mesmo por nós Isso que ele quer Vamos achar os paqueros, cabrão Posto, qual a situação? Estou indo até você Copiado Vamos a caminho Foi um helicóptero Acho que ele não consegue viajar aqui O bloco das celas Tem shadows bloqueando o caminho Vamos mandar eles pro inferno E entrar Tudo limpo Tá trancada A gente tem que arrumar Não, Ruby Vamos bater Comigo Inimigos no primeiro andar Tem mais medo pelas escadas Ah, caramba Inimigos no primeiro andar Tem mais medo pelas escadas Beleza Sal, a gente segura eles Pode avançar A gente segura A gente segura eles Pode avançar Preciso de município. Logo atrás de você, Sarsis. O Alejandro tá aqui, vamo! O Alejandro tá no fim do corredor, na direita. Vai ter gente. Atirem! Acheca os filhos da puta! A cela do Alejandro. Abre ela, eu te cubro. Johnny, quando eu abrir isso, você entra. Foi pra isso que a gente veio. Alejandro! Sou eu, irmão! É, coronel! Relaja até, cabrão! Tamo contigo! Sobe! Rudy! Ghost! Você sabia que a gente ia chegar, né? Por que demoraram tanto, pendejo? Tá cheio de Shadows por aqui. Não vai ser fácil. Vamo revidar fogo com fogo. Tem mais baqueiros nas celas do andar de cima. Vamo lá, salvar eles. Oralei contigo, Rodolfo! Vocês viram o Wraiths? Não. Mas eu vou fazer uma visitinha pra esse cabrão. Ah, eu também. Tem guarda em todos os andares. Se preparem. Desculpa! Atire o que você tiver neles! Todos os andares. Se preparem. Os vaqueiros estão presos nessas celas. Vamo lá, vaqueiros. Hora de ir pra casa. A gente chegou, irmãos. Só mais um pouco. A gente vai arrombar, senhor. Elas só abrem com energia. O controle fica no posto de comando do outro lado. Dói nisso. Corale! Mis irmãos, os andares estão na porta. Nossa, a gente para tem arma. Pegue o que é você. Dante, estás vivo? O resto vem comigo. Bendito seja! Ninguna prisão pode detener aos vequeros. Não. É o único que pode matar alhear. A gente não tem tempo. Vamo lá. Era aqui que eles comiam. É aqui que vai dar merda, hein? Vai merda. Vai merda. Eles sabem que a gente tá aqui. e aí o pau é que vai comer agora eu pego uma melhor vocês podiam vir para cá para ajudar também tem um aqui melhor né e ele sabe que a gente tá aqui oi 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 O que é isso? Ah, deu certo agora, caraca, tem que pegar outra arma Tá trancada, deixa pra mim Não tem que segurar o Ghost Contigo Descendo a escada, a gente sai Vamos encontrar os outros e passar desse lugar de uma vez, porra A infração tá pronta O Ghost plantou umas bombas pra cuidar de mim Com a ajuda do Johnny Não vou te chamar de Johnny Nem tenta Eu deixo o Ghost e olhe lá Suprimentos aqui, peguem o que precisarem O bicho vai pegar lá fora Imagina Nem tempo de mergulhar ali Com a ajuda do Johnny Não vou te chamar de Johnny Nem tenta Eu deixo o Ghost e olhe lá Suprimentos aqui Peguem o que precisarem O bicho vai pegar lá fora Vamos ter que cruzar o pátio pra levar a missão Vai, vai na frente, só Vamos dar uma missão Ai, peraí Não vou te chamar de Johnny Peraí, meu filho Tô sem uma missão Amém Amém Que sur cerebral Que sur cerebral Que surpreende Que surpreende Porque Que surpreende Que surpreende Olha Que surpreende Que surpreende Pr船 A E E Que surpreende iar Es ju O que é isso? 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 Tá vindo alguém? Vai dar merda, né? É bom ver você, Capitão. Garrick. Price. Como vocês sabiam? Laswell. Quando o Shepard sumiu, ela ligou pra gente. Laswell. Ela tá cada vez melhor. Coronel Vargas. Esse é o Capitão Price e o Sargento Garrick. Obrigado pela ajuda. Meus homens vão precisar. Yes, Ghost. Som. Cobertura. Agora. Vem com o Shepard. Na direita. Aquele veículo. Uma bomba. Explore. Esse já era. Reclame. Manda seus homens subirem. Suba, Amatero. É a nossa chance. Tem Shepard. O Sargento da direita. Dorme o cuidado. Não, não, não. Pô, cacete. Essa sua mira é uma merda. Se tiver armas na torre, usa elas. Mais perigos. Chegamos pela frente. Tem cobertura. Eles tão subindo pelas guardas. Sou. Forro. Forro. A gente passa. Eu preciso de você na luta. Estar aqui no terraço. Que porra eles. Caralho. Olha só isso aqui. Peguei um lanço. A granada. Secais pára. Pára que. Secais eu. A Cana. Secais. Cândra de na TPA. O que é isso? 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 Nada demais Shadow 2 para o encarregado da Gold Eagle Tô na escuta, 2 Tem 3 Shadows saindo da estrada 7 Zulu Nenhum problema ainda Copiado Emprega a carga no prazo Sem erros Eagle desligo Sem erros? Eu falei que isso era importante O que é isso? O que é isso? O conhecimento disse que a rota dele estava livre de inimigos Eles estavam errados Eles viram o carregamento antes dele chegar no destino final Não estou gostando disso O árabe dele é horrível De Paolo Da cobertura pra ele Bem galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Essa missão aí da fuga da prisão foi bem bacana, bem longa Então a gente continua essa missão aqui no próximo vídeo Terminou a animação aqui, a gente vai começar a jogar E a gente continua aí no próximo vídeo Essa missão em retrospecto Obrigado a todos que estão acompanhando a série no canal Um abraço e até a próxima galera